Foram 15 dias circulando com o Fiat Pulse, uma boa chance para avaliar os detalhes do modelo que partiu para a briga no segmento de SUVs. Vamos suprir? 2021 pode ser considerado um ano de muito sucesso para a Fiat. Liderança do mercado, carros mais vendidos em vários segmentos, mas realmente um ano para fechar com muita alegria, com muita satisfação, claro e evidente. Mas a Fiat apostou muito em alguns modelos e um deles, o Fiat Pulse, foi considerado um SUV que entrou para brigar de frente com vários modelos do segmento. Este segmento que é o que mais cresce no mercado brasileiro. E, pelo visto, a Fiat acertou em cheio. O SUV Pulse, na realidade, foi apresentado ao público brasileiro pela primeira vez, já no primeiro semestre de 2021, quando a montadora fez uma enquete pública para escolher o nome do veículo. Ganhou quem apostou na palavra Pulse. Aliás, o nome foi bem escolhido para esse veículo, que, segundo a própria montadora, foi o primeiro totalmente pensado, projetado e produzido no Brasil. O Fiat Pulse chegou ao mercado brasileiro em cinco versões. Drive, a de entrada, com três opções, mecânica, automática e turbo automática. Audaz, a intermediária, turbo automática. E a Impetus, a topo de linha, também turbo automática, que passamos 15 dias avaliando. Pontos a destacar no SUV Pulse da Fiat são muitos, mas eu começaria logo com um belo design. Adorei o design do carro. É bem atraente, linhas laterais bonitas, uma frente vistosa, forte, que chama muito a atenção. Avaliamos o veículo, nas cores vermelho e preto, com destaques cromados, o que formou um belo conjunto, realçando o design do carro e chamando a atenção por onde passava. A frente do Pulse traz um estilo forte, atraente e os vínculos laterais ajudaram a ressaltar a beleza do modelo, completada pelo conjunto óptico e o rack longitudinal no teto e as rodas de liga leve de 17 polegadas. Internamente, o carro também agrada. Confortável, com materiais de boa qualidade, o Pulse Impetus tem o volante com regulagem de altura e profundidade, bancos de couro, tela multimídia de 10 polegadas e uma visibilidade perfeita da câmera de ré. Muitos itens de segurança compõem a versão top de linha do modelo. São quatro airbags, sendo dois frontais e dois laterais, com cobertura para tórax e cabeça. Mas nada impedia que viessem os airbags traseiros. Esses ficaram faltando. Outro ponto de destaque do Fiat Pulse é o motor. Ele é um .0 Turbo Flex de 3 cilindros. Gera 130 cv de potência se você estiver abastecendo com etanol e 125 cv de potência abastecendo com gasolina. De 0 a 100, a fábrica diz que ele faz em 9,4 segundos. Agora, a retomada deste carro é excelente. Coloquei ele na estrada e fiz isso. Em vários momentos, exigi essa retomada dele e o motor foi perfeito. Sem contar que ele tem um câmbio CVT de 7 velocidades. Para atender a todas as versões, existem duas motorizações. O já conhecido motor 1.3 Firefly, que gera 107 cv de potência com etanol. E o inédito motor 1.0 Turbo 200 Flex, capaz de gerar 130 cv de potência com etanol e 125 cv com gasolina. O conhecido motor aspirado 1.3 Firefly, equipa apenas as versões Pulse Drive 1.3 MT, que é mecânica, e Pulse Drive 1.3 AT, que é automática. Já o motor inédito 1.0 Turbo 200 Flex, equipa as versões Audaz Turbo 200 AT e a Impetus Turbo 200 AT. Essa nova motorização faz o modelo ser bastante atraente. De acordo com os dados da montadora, o motor faz de 0 a 100 km em 9,4 segundos. Na avaliação que fizemos, pudemos observar a excelente performance do motor, especialmente nas retomadas, quando ele respondia muito bem. Quanto ao consumo, tudo depende muito de como o carro é conduzido. Quando você exige muito e pisa sempre forte no acelerador, evidentemente que ele não vai manter os índices de consumo indicados pela montadora. Mas, em condição normal de pilotagem, o Fiat Pulse Impetus não fez feio no consumo de combustível. Resumindo, a briga vai ser muito boa nesse segmento de SUV. Então, você tem que fazer o teste, olhar todos os modelos deste segmento, ver o que tem de vantagens e desvantagens em cada um dos modelos, e aí sim, fazer a sua escolha. Mas, que fique marcado. Fiat Pulse é uma excelente opção. Fiat Pulse Impetus 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 Obrigado.